Há cinco anos juntos, o Francisco e o Fábio sentiram que faltava algo na relação. O amor é tão grande que tinha espaço para mais um. Foi aí que eles pensaram na adoção. E o processo foi iniciado em 2018. Esse algo a mais que faltava sempre foi a criança, né? Porque é para constituir a família, ficar maior tudo. Então, a gente é uma coisa que nós nos preparamos para poder adotar. E foi um sonho que a gente já vem conversando há quatro anos. Mas a decisão do casal não surgiu apenas por vontade. Foi montada uma estrutura para estarem prontos de todas as formas. Você dá entrada na vara da infância, esses documentos vão ser analisados pela comissão. Posterior, você passa por um estudo psicossocial, que é o estudo com a psicóloga, o estudo com a assistente social. E o próximo passo é o curso de postulantes, né? Que é um curso que te prepara realmente, que te coloca a prova se você realmente está preparado para adotar uma criança, entendeu? Então, assim, eu acho que é um curso de extrema importância, né? Esse curso de postulantes. Em 2020, alguns casais tiveram o processo de adoção parado. Isso porque desde 2009 é obrigatório fazer um curso preparatório para postulantes à adoção. E aqui em Minas, esse curso era fornecido apenas de forma presencial. E por causa da pandemia causada pelo coronavírus, isso não é mais possível, porque as aulas foram interrompidas. Dessa forma, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais agiu e formulou um curso online. Nós conseguimos fazer um curso totalmente auto-instrucional. O pretendente, após distribuir sua habilitação para adoção, ele acessa o ambiente virtual da escola judicial, terá 30 dias para concluir o curso. Essa é uma das fases. Depois, com o certificado, ele junta no processo de habilitação e vai passar pelas outras fases. O estudo psicossocial, alguma reunião presencial que o magistrado da comarca fará. De maneira que esse curso é uma importante ferramenta para que as habilitações voltem a ter um andamento normal. O curso tem 21 horas de duração. O conteúdo é bem complexo e padronizado em todo o estado. Depois de acompanhar todo o material, ainda é necessário ter aprovação final. O conteúdo que o Francisco e o Fábio mais gostaram foi de fazer uma carta para a criança, mesmo sem saber quem vai vir. Depois do curso, ainda mudaram o perfil da criança pretendida. Eles queriam até 5 anos. Agora pode ser até 7. Não existe preferência de cor e sexo. Ainda pode ter uma doença tratável. A expectativa do casal é grande. Essa gravidez aqui, ela está longa, né? E eu acredito que ela vai mais um tempo ainda. Mas é muito boa essa expectativa, porque é um período de amadurecimento, onde a gente vai até mudando nossos hábitos, vai mudando o nosso dia a dia para receber essa criança. E esse período de espera vem acompanhado de muita ansiedade e vontade de ter a criança, mas também de amadurecimento. Na casa deles, o espaço já está reservado. Agora é só aguardar para que os três decidam como será o quarto. O espaço está lá, mas na hora que a criança chegar, a gente vai sentar junto com ela e vai definir tudo, como que vai ser, como que ela também espera que seja, porque elas vivem num abrigo, então, assim, lá é totalmente diferente de uma realidade de casa, uma realidade de família. Então, quando elas chegarem para a gente, a gente vai definir tudo junto. Eu acho que esse é um momento muito feliz.